Fala galera, chegando com as quentes desta segunda-feira, terminou a Série A do Campeonato Brasileiro, Cruzeiro segue aí no mercado, fazendo contato para tudo quanto é lado, mas poucas coisas ainda, pelo menos aparecendo de forma mais concreta, Cruzeiro que tem o acerto com o Anderson, goleiro aí, que virá do Atlético Paranaense através de um pré-contrato, que eu já falei aqui, é que estão tentando negociar uma liberação antecipada do Atlético Paranaense, do Atlético Paranaense e o caderno caiu aqui com as apurações, então não vou cortar também não, deixa tudo aí do jeito que está, então eu lembro ali o que eu escrevi e tenta aí uma antecipação para que ele se apresente no dia 7 de dezembro quando começa a pré-temporada, hoje dia 14, é a segunda semana aí depois, começando né, a segunda semana depois do início das férias e a diretoria trabalhando e sondando tudo quanto é lado, o Paulo Pessolano como ele disse no podcast Cabuloso, estudando vários nomes e tudo o mais importante é estar dentro da realidade, mas eu quero aqui neste vídeo trazer mais informações sobre, uma informação que a gente antecipou aqui no canal, do Rafael Bilu, atacante, 23 anos, jogador de beirada, canhoto, e com quem a gente conversa, todo mundo diz a mesma coisa, que é um garoto que surgiu na base do Corinthians, de muito potencial, muita habilidade, muito drible, mas que ao longo do percurso aí precisa colocar a cabeça no lugar, ele estava num começo de Série B muito bom, no Criciúma teve uma lesão e aí voltou já na reta final, e importante dizer, e eu trouxe no vídeo mais cedo e volto a afirmar agora, quando o torcedor pensa, montagem do elenco para a próxima temporada, jogadores para deixar o elenco mais forte, com certeza pessoal, esse nome aí não está nesta lista, né, o Cruzeiro vai fazer várias contratações, pelas saídas que já aconteceram, outras que podem acontecer, então para deixar o elenco, como eles dizem, um time competitivo para a próxima temporada, e não quer dizer também que todo mundo vai chegar no início aí dos trabalhos, janeiro já vai estar todo o time pronto para a Série A, acho que não será desta forma, mas o Rafael Bilu, pelas informações e conversando com pessoas próximas, Cruzeiro obviamente não vai confirmar nenhuma situação, até que seja oficializado por parte do clube o negócio, tem que vir, fazer exame médico e tudo, mas é uma situação de o jogador está livre, um salário muito longe do que o Cruzeiro pretende pagar para jogadores que vierem com o perfil de Série A do Campeonato Brasileiro, mas que como tem 23 anos, é jogador de beirada, tem habilidade, bom drible, pode evoluir, o Cruzeiro pensa em observar o atleta neste início de temporada e ver, deu certo? Beleza, aposta válida, não deu certo? Uma aposta barata e que vai aí seguir o seu destino depois, então vem para uma avaliação inicial e os próximos passos disso vai depender aí, claro, da evolução do atleta no dia a dia na toca da Raposa 2, então é assim, repito, pelo que me falaram e a apuração que eu tive sobre esta informação do atacante Rafael Bilu, que pelas últimas postagens mostra-se um jogador que vai agarrar aí com unhas e dentes esta, vamos dizer, uma chance inesperada que aparece na carreira dele, então por isso o Cruzeiro vai fazer esta aposta neste momento, repito, não quer dizer que este está vindo para ser a solução para o Cruzeiro numa Série A do Campeonato Brasileiro, claro que está longe disso, mas enfim, são as informações que eu busquei e estou trazendo aqui para todos vocês, Cruzeiro enfrentando aí muita concorrência também, né? Claro que não é mais segredo o interesse no Wellington Rato, que fez uma grande Série A, apesar do rebaixamento do Atlético-Rioniense, lá do Atlético-Rioniense veio talvez o melhor jogador do Cruzeiro na Série B, zagueiro Lucas Oliveira, que acabou sendo comprado, aí tem a questão de se buscar lateral pela esquerda, o Juninho Capixaba que interessa, mas cada vez é maior, não diria leilão, mas o interesse de vários clubes no atleta, então Cruzeiro segue trabalhando ali dentro da sua realidade para tentar bons nomes para a temporada de 2023. Está falado pessoal? Um abraço, até a próxima, vamos que vamos!